Doze. O Borussia também tem seis pontos e portanto há aqui um confronto direto que pode definir muito daquilo que é a passagem para a Liga dos Campeões, não sendo esta a jornada definitiva, mas poderá definir nesse confronto direto muita coisa e por isso mesmo, já com o Ajax praticamente apurado com doze pontos e com o Besiktas com zero pontos, diria que é nesta jornada que se define tudo em relação ao Sporting. Quem vai comandar o Borussia Dortmund é o Rui Gonçalves, como é habitual, que me faz também sempre aqui companhia, onze muito rapidamente do Sporting com a Dana Belize, a Fedal Coates e Net como centrais, Porro à direita, Reis à esquerda, Padinha e Nunes no meio campo, o Pedro Gonçalves ao lado direito, o Sarabia no lado esquerdo do ataque e com ponta de lança Paulinho. Borussia Dortmund que não tem, Martin Hummels que foi expulso de uma forma bastante inusitada no passado do jogo, frente ao Ajax, Rui, mas que ainda tem o seu capitão Marco Reus como o dínamo da equipa. É verdade, então o Dortmund vai alinhar com o Coppel, como é habitual, depois o Muni é da direita, há Kanji e Zagadu, já que o Hummels está lesionado, e o Guerreiro à esquerda, depois no meio campo temos então o Witzel, o Bellingham e o Reus, depois do lado direito temos o Kan, o Hazard da esquerda e o Malen na frente, já que, como sabemos, o Malen está lesionado, uma lesão que já dura há uns quantos meses. Vamos então definir se o Sporting tem aqui passagem para a Liga dos Campeões. O Sporting, se ganhar por dois, fica já assegurado, porque como perdeu lá por um, se cá ganha por dois, depois no confronto direto, se alguém ficar com mais três pontos, mesmo que perca o último jogo, a partir de direto do Dortmund, tem mais um gol, por isso faço o Sporting, é preciso é ganhar pelo menos por dois. Vamos lá ver. O Sporting contra a Borussia Dortmund. Bom, foi um bom display na última vez, e eles vão fanciar suas chances de ganhar nesta vez, eles realmente jogaram com tanta clareza e criatividade, vai ser interessante ver se eles podem matchar essa performance hoje. Bom, ótimo read aí para interceptar. Aí já não há a salação possível, mas garante, aliás, já a garantir, não é verdade. O Terceiro ganha, o grupo já está a garantir. O Brasiccas teria que ganhar ao Ajax e teria que ganhar depois ao Sporting, não é que seja impossível. Mas... O pé do Vítico até já mudou duas vezes com o Sporting. Por isso que o Sporting ainda... Ah, então... O Ajax, exatamente. Muito bem assim que está jogando com o Ajax, que é logo. O Ajax é o primeiro. O Ajax é, Pedro Gonçalves. E o qual é o jogo? I'm going to try again it. Oh, dá eu tomar as medidas. Ou é que estão jogadores que me tiram as medidas, mas eu acredito que seja a uma medida. É algo para se preocupar aqui. Tem o meio a esquerda. É assim, não tem uma window. Real chance. Oh, terrífico save o jogo do pai do Sporting. Ah, isso é um ótimo save. Como você parou isso? Aí tem o jogo... O Zayt tenho o som. O ultimo backlog, pass! Isso vai ser? Ai, quando se falha de um lado, mama-se do outro, se para o que eu ia dizer. Aí está o gol do Dortmund, tudo aquilo que o Sporting não precisava para se sentar a dança e a 0. Vou colocar o primeiro. E se alguém estiver com curiosidade, estávamos a falar do Antanas, para não ouvir dúvidas, o jogador do Ajax, que tem feito coisas delícias. Esse parece um questionário. E o keeper é mais do que o trabalho. E o keeper é mais do que o trabalho. Axel Witzel, agora com Bellingham. Reis, oportunidade, é isso. E o cross goes in, great reflex action. Bem, isso deveria ter sido um objetivo. Acredite-me, é um bom gol. Bem, eles se tornam um lado e uma chance, talvez, de adicionar um objetivo adicionado para a segurança. E ele nos levou. E ele nos levou. E ele levou. Oh! Oh! Que alto está a bola. Que alto está a bola. Ah! Mas não! Heroism flasheu em frente de seus olhos. Só carreguei ontem. Bom, eu acho que é uma boa miss. Eles realmente devem ser levelados agora. Will eles come to regretar isso? Uma efetiva de desafio. Sarabia. Torgan Azar. Emre Can. Reus. Can ele find a net? E o Keeper está lá para lidar com isso. Ele teve um grande grande para cobrir. Um grande save. Eles favoram um curto aqui. Eles tem isso novamente. Bem, o gol de bola. Como era promissante. Neso, Pedro Poro, não, eles perderam. Sporting depois daquela derrota gigante. Dortmund, certamente, perdeu a posição nos últimos 15 minutos. E seus passos passos têm criado muitas chances. Eles, certamente, devem estender a sua liga em breve. Perdiu pelo Dortmund. Perdiu pelo Dortmund. Mas, por exemplo, o campeonato não voltou a perder. Perdiu para a área aqui. Mas, eles tiveram uma liga de leitura desse gol. Não dando-lhe um momento de paz. Inchim Torrens, halftime. Borussia Dortmund com a vantagem. Vão pensar no que eles colocaram no jogo? Bem, foi uma liga de leitura. Mas, eles tiveram um pouco mais de qualidade, principalmente no midfield, onde eles começaram a ter controle. Eles ficaram muito feliz em termos de halftime, se ficaram assim. Essa é uma liga de liga de lajeitura. Mas... Muita a terça é fácil... Tem aida de estuda. Bom, eu acho que ele vai ser alto. Muita a nombre, vai ser alto. Ele vai ser alto e pressa. Mas, os esclareceram os melhores e sem fins. O desafio é muito bom, o rapaz. E o esporte em um posicionamento de potenciais. E o crédito é devido para esse bom peça de defesa. Oh, sim, é muito bom. 1 minuto de tempo de descanso foi adicionado ao Guerrero. 45 minutos e o Sporting a perder frente ao Borussia Dortmund. É um resultado que diria que ninguém quer, a não ser o Dortmund, obviamente. Com o golo de base até os 13 minutos. O Sporting na segunda parte consegue, pelo menos, tentar equilibrar a situação. Vamos lá à segunda parte. Essa é a resposta certa. Jogando com o propósito e controle. Não, defesa alta qualidade. Mateus Reis. Depois daquele desastre do Vinagre, nunca mais perdeu a posição. Ali do Baird Espéu. O Vinagre que até vinha para ser titular, não é? É uma grande época. Não foi o Madikass. Não foi o Madikass. Não foi o Madikass. Emre Can. O Borussia Dortmund não conseguiu retornar a posição. Isto pode ser ideal para o counter. Puxa. Estou aqui a carregar há 10 anos. Aí está. Mais um erro. E o Madan não perdeu. O Madan não perdeu. O Madan, se não está enganado. Vai me corrigir de certeza. Era do PSV. PSV, exatamente. Era difícil esta voada. Agora tive assim uma paragem. Puxa. Era difícil esta voada. Agora tive assim uma paragem. de volta. Essa pode ser uma oportunidade. O modo de acessar. Bem tido. A parte da parte. Guerreiro. O modo de acessar. Interceptando. Inteligente. O modo de acessar. O modo de acessar. O modo de acessar. And a wild, wild attempt from distance. Not one for the highlight reel, Stuart. Well, that's a waste. He had much better options there. Paulinho. Superb defensive judgment to end the attack. Breaking at base. Oh, what an opportunity! And a goal! It was Serves and a one for Silver Platter for him! How is that ball passing? It's like... No, it's not... No, no, it's not... No, no! It's not... It's not a ball. 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 There's one that's not going to try. This is better than a ball. And it is a Dortmund corner. Fired over by Guerreiro. And the danger clear. The referee spotted the infringement and it will be a free kick in a position of genuine Mennais. Any goalkeeper would be disappointed If he didn't save that Good pressure high up the pitch Able to close down the shot Palinha Pablo Sarabia Not the pass he had in mind They couldn't maintain possession 15 minutes left for play Promising looking goal Well that's the point of the pitch Well he took too long to get the pass away It's as simple as that I thought I was going to get the pass away Emily Jan Emily Jan Faltava o golo depois, é isto aí. Apenas as dúvidas sobre o alcançamento, provavelmente eles já têm vencido o Ramon. 10 minutos para ir. Sarabia, Sarabia. Oh, o refeiro pointa para o Sport, penalizando. Mas ele também mostra-lhe a carta azul. Sim, ele tinha que gostar do desafio, mas sempre ia ser risco. Estou para trás. Não tem todo, não é? Apenas está chegando. Não tem nada lá. Não há nada mais. Apenas. Não precisam de subir, se quiserem. Não marquei um penalti. Não deixe de subir. Deixa que passe a linha aqui. Terça vela. Olha o que foi. A nicely cut-out. Taking into account all the stoppages. Three minutes to be added on. Royce failed to hang on to it. Oh, great vision. Emre Can. Well off target. Didn't have an awful lot of space to work with however. Aí está. Não, não. É, agora, agora. Ah, está. Esta cabazada de golecedor como o estadio José Alvalde. Se aqui me cheio. Um, quer dizer, se tiveram os bons comandos, acontece tudo isso. E com o Donnell Mala marcado dois golos. Dois Royce outro. E não me recolhe. Pantão. E do Hazard no primeiro tempo. 4-1. E depois de ter falhar um penalti. Marcar um golo às três tabelas. Esperemos que, de facto, não seja isto que aconteça só o Sporting. Porque precisa de pontos. E até de ter nas mãos a possibilidade de marcar já. Ao ganhar 2-0 a possibilidade de passar para a próxima fase da Liga dos Campeões. Que tenha a melhor sorte do que eu tive. E saber também. Mas aqui fica mais uma televisão desta jornada da Liga dos Campeões. Com os três grandes aqui. E também a reflexão sobre esses mesmos jogos. Já sabem que continuaremos e continuaremos tudo correr bem para as equipas portuguesas. Acompanhá-los nas competições europeias. Esperemos que seja na Liga dos Campeões. E aqui fica mais este vídeo de gameplay do Salão de Jogos. Para que não se esqueçam de subscrever o nosso canal se ainda não o fizeram. E também ativar as notificações através do sininho. Para quando lançarmos mais vídeos. Seja deste ou seja de outros. Seja de unboxing. Táticas também para o FIFA 22. Entre outros. E também nos acompanhar a par e passo. Já se sabe que também podem nos acompanhar a nível de notícias e análises através do Salão de Jogos.net. Até à próxima. Tchau tchau. Um abraço. Tchau.